Olá a todos, bom dia, bem-vindos a mais um tutorial do Withdraw. Neste tutorial vamos aprender a desenhar formas compostas com ferramenta poligonal e anotar com ferramenta de texto. Ora bem, isto implica que vocês já tenham visto o primeiro tutorial onde aprendemos a desenhar primitivas e a utilizar o contexto. Neste tutorial vamos só dedicar-lhes então a este desenho de poligonal e aprender a fazer um truque que é vazar ou fazer formas compostas, se vocês estiverem habituados a fazer isso no Illustrator. Ora bem, imaginem que, eu vou partir do princípio que nós queremos desenhar um A. Eu posso desenhar um A poligonal e vou carregar e largar, que eu chamo de picar. Click and drag, click release, click release, click release, click release, click release, click release. Isto permite-me desenhar uma forma poligonal complexa, mas sem curvas. Reparem que eu editei o polígono, o polígono estava cinzento enquanto eu picava, de acordo? Mas para eu fechar a forma, eu preciso de clicar na origem, no ponto de origem. Se eu largar, se eu selecionar fora, o objeto é um objeto, eu posso apagá-lo como tal, ou então carrego no objeto, faço duplo clique, com calma, porque isto é uma ferramenta online, e ele permite-me editar o vetor interior. Ora bem, isto é exatamente igual ao que se passa com as primitivas normais. Eu desenho uma primitiva e seleciono-a, se eu quiser editá-la, o duplo clique não faz nada, mas, como vimos no primeiro tutorial, se eu tornar editável, ao fazer o duplo clique, eu consigo editar os vetores. Reparem na diferença da minha forma para a forma nova, esta forma é curva. Ora bem, a ferramenta poligonal pressupõe a edição de pontos BCP completos, pontos BCP com curvas, com handlers de curvas, com guiadores de curvas. Neste caso, como eu tive a fazer clique em release, o picar, ele não desenhou os handlers. Mas se eu tentar mover um objeto, e vão ver que isto no início pode ser um bocadinho confuso, ele cria os meus handlers. Ora bem, os pontos podem ser curvos ou retos. Reparem que o segmento de reta que está ativo é este, que fica azulinho, ou este, que fica azulinho. Eu posso transformá-lo num segmento de reta curvo, ele perde o handle. Ou então, seleciono este segmento de reta e posso selecioná-lo e ele fica reto. De acordo, portanto, cuidado com isto, ele à partida tenta fazer pontos de curva. Portanto, se vocês não se admirem, se tentarem clicar num ponto e ao tentar movê-lo, ele desenha curvas. Esta é a natureza normal da ferramenta poligonal. Lembrem-se de trabalhar com esta opção. Ora bem, se eu quiser também ter controlo sobre um segmento de reta específico, eu posso fazê-lo pura e simplesmente selecionando o segmento de reta e adicionando, por exemplo, um ponto intermédio. De acordo? Eu carreguei naquela opção e ele criou-me um ponto novo. Ou então, eliminando este ponto, pura e simplesmente carregando naquela opção. Posso tentar abrir ou fechar o subpath. Ou fazer uma coisa muito engraçada, que é criar as formas vazadas no interior. Por exemplo, para desenhar aqui o oco no A, eu vou precisar de utilizar o subpath. Já vamos ver isso. Vamos então trabalhar com a ferramenta poligonal, mas com curvas. Vamos tentar desenhar aqui um A, por exemplo, parecido com o Lato. Reparem que a forma de desenho poligonal deve ser sempre feita... A forma exterior deve ser sempre feita no sentido dos ponteiros do relógio. Vou fazer aqui um A aproximado. Vamos perceber que trabalhar com este tipo de ferramenta, o snapping, pode ser uma ajuda preciosa. Às vezes também irrita, é verdade. Mas ajuda-nos a manter os vetores alinhadinhos. Reparem que eu estou a alternar entre o click e drag e o click release para desenhar vetores, pontos curvos ou pontos retos. O último ponto, este aqui, como vocês viram, não ficou bem desenhado com o handler. Mas eu agora vou aqui e corrijo desenhando uma nova handle. Ora bem, este está um bocadinho expandido. E eu vou só dar-lhe uns toquezinhos para ficar mais parecido com o que eu quero. Reparem que esta ponta, o terminal do A, está a ficar um pouco estranho, porque está a ficar arredondado. Isto pode não ser um efeito desejado, mas nós já aprendemos a fazer isto. Seleciono o segmento de reta que quero e transformo em reto. E reparem que ele mantém curva para um lado e reto para o outro. Vamos aprender um modo alternativo de fazer isto já, já, já. Está um bocadinho cabeçudo, mas está mais ou menos. Ora bem, se eu, por exemplo, quiser fazer isto, quero dar uma transição abrupta, eu posso ligar e desligar o ponto de curva de transição suave para um ponto de curva de handlers assimétricos. Ok? Portanto, cuidado aqui com estas opções. Não se esqueçam de configurar os vossos pontos. No início isto pode ser um bocadinho diferente do que estão habituados, mas é extremamente poderoso. Ora bem, temos a nossa forma exterior do A desenhada e agora vou querer desenhar a forma interior. Para desenhar uma forma interior, uma contraforma, um oco ou um vazado, eu preciso ter, ponto número 1, o objeto seccionado, editar os vetores, duplo clique, e agora vou adicionar um subpath. E lembram-se que desenhamos no sentido dos ponteiros dos relógios, agora vamos desenhar contra o sentido dos ponteiros dos relógios. Portanto, a ideia é vazar o interior da forma. Portanto, tem que contrariar, de certa forma, o desenho original. Ficou um bocadinho tosco, porque eu não estava a ver os pontos de controlo, mas nós agora podemos controlar todas estas opções e corrigir o desenho. Ok, ficar mais ou menos simétrico. Este vai ficar torto no início, mas a gente corrige-o já. Reto. Convém que as curvas sejam sempre declaradas. E eu posso adicionar com um shift mais vetores para mexer, mais pontos de controlo de vetor para mexer. E se eu fosse um bocadinho mais ágil, isto já estava feito. Ok. Não está ainda muito bem, mas já está, já está resolvido. Vamos por este curvo, porque eu fiz aqui a geneira. Exatamente assim. E agora quero este segmento reto, eu quero reto. E assim permite-me controlar um bocadinho melhor a curva. Se vocês quiserem curvas assimétricas, desligam isto e têm o snap para controlar e podem sempre corrigir um bocadinho as barrigas para equilibrar melhor a forma. Ok, portanto, esta é a forma simples, ou mais simples que há no hidró, que é semelhante à forma tradicional, de desenhar formas e contraformas conforme a polígono. Imaginem que querem agora anotar qualquer coisa. E dizem, basta acionar a ferramenta de texto e selecionar esta curva precisa de correção. Podem pedir ajuda ou apoio ou fazer notas por vocês próprios por aí simplesmente colocando uma nota lá perto. Ora bem, estou com algumas dificuldades nesta versão em configurar este menu, mas para já fonte serifada e não serifada. Esta é uma ferramenta muito pontual, mas espero que vocês encontrem algum uso para ela. Se não, também digam-me o que é que precisam e eu terei todo o gosto em implementar. Mais uma vez, isto é uma questão de hábito. Tentem desenhar, habituem-se, façam as vossas experiências, deixem mensagens no fórum ou peçam-me ajuda diretamente. Ou melhor ainda, façam desenhos e peçam ajuda em comentário e eu terei todo o gosto em fazer versões para vos ajudar ou alguém na comunidade vos ajudará com certeza. Portanto, até ao próximo tutorial. Espero que façam muitos desenhos e espero ver-vos por cá no Withdraw. Até breve.